muito bem senhoras e senhores atendendo a pedidos aqui na comunidade hoje vamos recriar o kick e baixo do modus dessa track aqui para você sentir um pouco como é que é escolhi essa parte aqui que é onde me parece que o kick estão mais limpos na track inteira ok bom e aí a gente pode ver o kick aqui né é um kick deep um kick bem deep é um kick estilo fishbone que ele tem a gente percebe um hi-hat aqui e aí ele tem esse punch desce aqui tem um deep aqui né uma caída e aí ele sobe fazendo uma espinha de peixe e cai até mais ou menos aqui assim né então se a gente está em 144 bpm esse kick deve ter uns 100 milissegundos mais ou menos tá uma conta de cabeça assim tem mais ou menos esse tamanho aqui e aí já entrou baixo aqui né que se mistura um pouco o rabinho do kick mas a gente tem uma ideia do formato do kick então eu já criei aqui no kick 2 é acho que ficou parecido eu criei aqui o corpo e o sub porque ele tem esse hi-hat e aí você pode considerar que isso faz parte do kick ou você pode considerar que isso é um hi-hat então vai de cada um aí quem trouxe essa técnica pela primeira vez no mundo do Psytrance foi o Infected Mushroom de colocar esse hi-hat junto com o kick assim para dar esse aspecto assim ó então é um kick deep não é um kick kick punch ele é sutil né redondinho gordinho gostosinho ó e aí aqui eu criei um já passei um tempão aqui para chegar nesse formatinho aqui pode botando de pontos que tem aqui né para chegar nesse formatinho aqui na verdade ó esse que está em vermelho abaixo é o kick do modus mesmo que eu isolei o sub e coloquei aqui e criei esse por cima que não está muito igual assim eu poderia gastar mais tempo aqui ainda deixando mais mais próximo ainda sabe mas para fins didáticos a gente tem que dar bastante zoom aqui ó que já está meio fora é é é tá um pouco fora eu vou cagar o kick todo aqui que eu tinha feito e aí aqui no amp a gente dá uma controlada também ficar meio parecido no formato no formato então ele forma essa espinha de peixe né ficou com muito punch deixa eu voltar o que estava antes aí não estava tão certinho se eu fosse é tá parecido mas não tá certinho sabe não tá assim nossa que recriação perfeita algumas coisas estão um pouco diferentes aí mas acho que para fins didáticos tá legal então meus senhores esse vermelho aqui é o kick original que eu isolei só o sub através de uma técnica que eu já mostrei no hackeando timbres talvez na primeira aula eu isolei o sub coloquei ele aqui e fui aqui cavando na unha até chegar meio parecido assim firmeza total e aí o que que eu tenho aqui então ele era assim ele ficou assim ó esse é o kick e aí eu coloquei esse hi-hat assim ó ó ok vamos ver então a diferença dos kicks ou a similaridade esse original repara bem no kick talvez o meu tenha um pouquinho mais de punch ainda esse aqui é um pouquinho mais deep talvez mas tá 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 chegando lá tá chegando lá maravilha estamos com o kickão aqui e vamos abrir um serum agora serum boom vamos desenhar aqui primeiramente as nossas notas ton tam tam quintin tom 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 tom- João tontão Tom 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 tontão dão tão tom mais ou menos assim mais ou menos assim taranta taranta Esqueci O groove Turun-tun-tun-tun-tun É isso Acho que é mais ou menos isso Ok Aqui então o bass Tem a modus Bom Isso aqui é meio que uma onda square Não é bem uma onda square Não tenho muita certeza que é uma onda square isso aqui Mas também não é uma sol Primeira coisa aqui Vamos ajustar logo Mais ou menos esse envelope Ou meia, meia, meia não Chamei assim Colocar aqui um filtrones Vamos fechar o hand Pegar o envelope 2 Colocar aqui no filtro Ficou igualzinho Ah não, não é o meu Não ficou ruim Vamos pegar aqui Basic shapes Será? Deixa eu só colocar um compressor aqui Colocar um sidechain Kick 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 Tem a modus Porque ele tá tocando junto com o kick Essa nota aqui É meus senhores Já tá ficando bom Já tá ficando bom isso aqui Dá aquela ajustada Tá ficando bom Tá ficando bom Tá ficando bom Um pouquinho mais pluck Vamos habilitar um sub Talvez nessa mesma oitavinha Coloca todo mundo pra filtrar o sub Acho que deu um casamento legal Eu não sei se tá na nota certa Mas acho que é por aí Colocar junto com o kick aqui Doideira né Já não tá mal hein Fala a verdade Fala a verdade pro papai Já não tá ruim esse baixo não Vamos colocar aqui agora um Um Pro Q Um equalizador Uma tirada nesse subzeiro aqui Eu acho que o meu tá um pouquinho mais pluck Eu vou subir um pouco esse sustenho aqui E aí E aí Tchau, tchau. Bom, esse é um baixo que se você for procurar ressonância, você vai achar até umas horas. Só acho que eu vou tirar um pouquinho desse. Vou tirar um pouco aqui e subir um pouco aqui. Tchau, tchau. E agora vamos colocar um Saturn. Eu só quero o cancelamento de fase que ele dá. Entre o primeiro e o segundo pico a gente tem aqui mais ou menos algo entre 95 por aí. Por que que eu tô falando isso? Porque eu vou querer colocar aqui um corte mais ou menos entre um e outro. Vou zerar aqui, eu não quero saturação alguma. Só quero esse crossover slope aqui que dá uma alteração na fase. E geralmente engorda. Ó. Vou pegar esse Proc e colocar de novo aqui. Depois do Saturn. Eu sempre gosto de colocar um EQ depois de uma saturação e antes. Porque você vai ver que ele gera harmônicos aqui de novo. Aqui a gente não saturou muito mais. Vamos dar mais uma engordadinha. R-Base. Vamos colocar o R-Base aqui. Da Waves. Vou pegar aqui mais ou menos. Vamos ver. 60, 120. Vamos pegar aqui 60. Vamos dar uma olhada. Zera tudo. 60, 120. Vamos ver. 120. 60, 120. Ah. Aí sim. E aí a gente vai fazer o quê? E aí a gente vai fazer o quê? E aí a gente vai fazer o quê? Tô achando que tá muito... Tô achando que tá muito... Tô achando que tá muito... Tudo... D together. Tem... Um monte de拍as que a gente tá... Não sei como vai ficar. Esp 님i não regulasse. Não sei. Um monte de拍as que tu partnerships. Um ou menos... Em muita ning pergi ou tem alguns puguéis. não gostei nem sempre a gente acerta não gostei deixando meio boomy ainda vou tirar um pouco aqui equalização dinâmica isso é coisa linda bom vou colocar só por desencargo de consciência um trans x vamos lá e aí mostrei daqui quem tem esses alarmes geralmente são os arrombados tem alarme no carro e deixa essa porra tocando enquanto eu tô gravando minhas aulas e aí e aí é chegamos perto bom vou fazer mais uma coisinha aqui ela é full to no final da sequência para garantir puxa um pouquinho aqui ainda precisa de mais uma equalizada limpar um pouquinho mas acho que chegamos bem próximo acho que eu não vou colocar nada de efeitos esse aqui não dá nem graça de gravar o preset é tão simplão que ele é mas vamos lá vamos gravar bom se você não tiver o Saturn aqui é uma saturação multibanda tem que ser alguma saturação multibanda para criar esse cancelamento de fase essa alteração esse flip na fase esse Rbase aqui é meio que insubstituível é difícil achar um que faça isso ele dá um boost o transex também é difícil achar um que faça isso ele é um multibanda também só que ele é mais focado em transientes ele não deixa de ser como um compressor ou expansor multibanda expander então eu acho que assim para criar baselines eu acho essencial ter o Saturn o transex e o Rbase esses são plugins e o LFO2 são plugins que eu acho que cara baixo de Psytrance assim são essenciais essenciais tem que ter esses plugins tá dá um jeito aí tem outros também que você pode ter como o C4 da Waves acho que mais ou menos por aí mas esses daqui é claro que né meus senhores é baixo é uma coisa que você vai ficar fazendo aí você volta no dia seguinte mexe mais um pouco identifica umas frequências aqui a gente tá fazendo meio rápido mas cara chegamos aí chegamos sei lá a 50 metros de distância aí do modus né claro que a track dele tá masterizada nos melhores estúdios pelos caras mais pica do Psytrance de Israel então a gente tem uma uma pretensão aqui de chegar perto mas é claro a gente tá num processo aqui de síntese não tá masterizado a track dele tá cheia de ambiências é e ele foi voltou foi voltou foi voltou nesse baixo eu imagino que inúmeras vezes equalizando tirando uma coisinha aqui abre um EQ dá uma faz uma mexidinha aqui aí ele manda masterizar lá com o domestic o domestic vai pegar um EQ vai fazer uma coisinha assim porque a acústica dele é boa pra caramba aí ele vai fazer uma coisinha aqui porque ele ouviu uma certa frequência que tá faltando e aí no final das contas chega esse resultado equilibrado assim mas a gente chegou bem próximo aqui agora você já sabe fazer um baixo square interessante e olha só nem é square né isso que é louco então a gente pode testar outras ondas aqui também poderia testar outras ondas poderia pegar esse outro pegar umas ondas aqui pegar uma analog juno square por exemplo vamos ver essa aqui ó é que você não tem essas ondas aqui né eu comprei esse pacote de ondas análogas análogas aqui ó ó do sub 37 que é o sintizão do do Stefan Bose se eu não me engano ó várias ondas meio square né costo curtiu mais essa ou essa parecida né isso aqui é mais gordona maravilha espero ter é inspirado aí nessa aula trazido alguma luz no fim do túnel firmeza total tamo junto e até a próxima aula